Ah, vou ter uma casinha branca Não estou disposto A esquecer seu rosto De vez Que acho que é tão bom Dizem que sou louco Vou ter um gosto Assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos Para o céu E agradeça se acaso Se tiver alguém que você gostaria aqui Quem estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Uma casinha de salve Uma casinha que se abençoe Achei em que você gostaria aqui Ele estivesse sempre com você A rua, na chuva, na fazenda Como a casinha que está bem Vamos, vamos lá vai A espécie é seu rosto de bem E a chiqueira é o normal Então, vamos lá Me fez o louco Por eu ter um anjo assim Por já que quem não gosta de mim Droga o seu anjo para o céu E a cabeça sangra se tiver Qualquer que você gostaria que Então, vamos lá A espécie é seu rosto de bem 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 A espécie é seu rosto de bem